e aí rapaziada não de estampadão nesse daqui os bichinhos fica tudo a deriva sem saber para onde é que vai ó aqui é um filhote de 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 meu nome aqui de rabo de couro zumbi zumbi rabo de couro e olha tudo lá que você olha é tudo de estampadão aí grade para tudo quanto é lado máquina para todo lado viu os bichos que tem no meio fica desse jeito aqui ó você saber o que fazer saber para onde vai é que é um bichinho que não é de andar durante o dia não sei que passa o dia intocado aqui é filhote ainda tá perdidão esse meio aqui vou pegar ele agora eu vou lá na mata tá muito longe vou colocar ele lá fora agora aqui sim olha vai para mata moça tu vai para onde aí volta saliente tem que ir para ali ó olha olha mato 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 haha aí é teu lugar bonitão vai embora o caramba como ele tá correndo olha e ainda vai correndo ainda é isso aí longa vida é isso aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.